O coordenador do grupo de trabalho que vai analisar a proposta de implantação do semipresidencialismo no Brasil explicou que ele deve unir as qualidades de outros sistemas de governo. De acordo com o deputado Samuel Moreira, o semipresidencialismo é diferente do parlamentarismo, onde os parlamentares indicam o primeiro-ministro que se torna responsável pela execução do programa de governo. No semipresidencialismo não, a eleição é direta. Você elege o presidente, o presidente é eleito, ele indica o primeiro-ministro, mas você vai ter a responsabilidade de que o parlamento também vai ter que se associar ao presidente e votar, referendar aquele primeiro-ministro indicado. E na medida em que o parlamentar ele referenda, ele se compromete com o presidente, ele se compromete já com toda a sociedade no início de que ele é um parlamentar de apoio da base. Ele vai se responsabilizar também pelo plano de governo, pelo projeto de governo que o presidente foi eleito. Para o deputado, o semipresidencialismo deve melhorar a governança do país e aumentar o comprometimento dos parlamentares da base do governo com a atuação do poder executivo. Às vezes o presidente tem que segurar as despesas para conter a inflação, o presidente da república tem que segurar as despesas para manter o equilíbrio fiscal. Então está desconectada a ação dos deputados com a ação do presidente, cada vez mais desconectada. É preciso um sistema que você comprometa o parlamentar também com a qualidade do governo. É importante avançar para um sistema onde você coloque mais responsabilidade no deputado, no parlamentar, no senador. Essa responsabilidade é que tem que aumentar. O grupo de trabalho que analisa o sistema semipresidencialista deve promover quatro audiências públicas até o mês de junho, quando serão ouvidos professores, pesquisadores e especialistas que apoiam e que criticam esse sistema. Além dos deputados que integram o GT, os debates serão acompanhados pelo Conselho Consultivo, coordenado pelo ex-ministro do STF, Nelson Jobim. Após cada audiência pública, nós queremos uma reunião do grupo de trabalho com o Conselho Consultivo para podermos nos aprofundar ainda mais no assunto e promover depois um bom relatório. Então o Conselho Consultivo participará ativamente deste processo.